A decisão de assinalar a Revolução do 25 de Abril com uma sessão solene no Parlamento, com a presença de cerca de 130 pessoas em plena pandemia de Covid-19, está a revoltar muitas pessoas. Além de uma petição online a pedir o seu cancelamento, o autarca de Cascais, Carlos Carreiras, disse que vai proibir celebrações do seu concelho e o líder do CDS-PP, Francisco Rodrigo dos Santos, vai faltar à cerimónia por discordar do modelo de comemoração. Este considera que é dar um péssimo exemplo aos portugueses e não respeitar os sacrifícios que estão a fazer. Francisco Rodrigo dos Santos recorda que o CDS-PP defendeu como alternativa uma mensagem do Presidente da República ao país, devido às restrições impostas pela pandemia. O 25 de Abril não se fez para separar ainda mais as elites do povo, nem para que uns fossem mais livres do que os outros, afirmou o líder do CDS. Salienta ainda que tem sido pedido aos portugueses para que não participassem em celebrações religiosas como a Páscoa, que não abraçassem os seus filhos, pais e avós. Depois, querem fazer celebrações do Parlamento. A Assembleia da República decidiu realizar a Constituição Solém do 25 de Abril no Parlamento, embora com um terço dos deputados e com menos convidados. O Presidente da República, Ferro Rodrigues, estima que estejam presentes cerca de 130 pessoas contra as 700 do ano passado.